Filhos, mais um evento da Mostra Sprint Modelo Lux Alpine Star Antes V2 da Star Ou seja, temos uma jaqueta aí Pra você usar no frio, na chuva, no verão Onde o colete, inclusive da parte térmica 180 gramas, um colete mais leve Eu também, 200 gramas mais leve Tirei o apêndice, então é um vídeo leve Hoje é um vídeo leve E é o seguinte, antes de a gente ir pros detalhes Eu quero te falar de três cores Toda preta, clássica Inclusive aproveitar nessa aqui pra você ver o detalhe de refletivo aqui Aqui Na parte frontal E na lateral do braço Branca Na verdade gelo Com detalhe em cinza escuro também Legal Aqui a gente vai fazer os detalhes mais próximos De algumas coisas que ela tem Mas o que eu quero te falar dessa jaqueta a princípio Bom, é uma jaqueta aí que você vai encarar tudo Sabe aquele cara Atacama Aquele cara que sai de São Bernardo, por exemplo Vem pro centro Volta pra São Bernardo No meio ele pega chuva, neve Você vai poder estar Com uma jaqueta Que você pode tirar todos os forros Só que O legal dessa jaqueta aqui É que o forro Da parte dry star Que seria impermeável O que que acontece? Ela é uma jaqueta respirável Se você pegar aqui Você vai ver um furinho aqui Esses bolsos frontais dela aqui São impermeáveis Certo? Aí você fala Mas tem esse furinho aqui Então provavelmente se encher de água O bolso aqui vai sair por aqui Não, não O bolso não tem nada a ver O dry star agora Ele não está junto No tecido Aqui de cordura Ele é separado Uma membrana Por que? Chove A jaqueta fica pesada E aí ela escoa por aqui Pela lateral Então ela vai ficar Ela vai secar muito mais rápido E não vai ficar tão incômoda Então o que que acontece? A camada fica no meio dos dois tecidos E o interno dela Com o tecido Mexe Também que justamente Quando você tirar todos os forros Você também não vai ficar Tão quente Tão suando E a jaqueta grudando Então aqui ó Você pega a parte do tecido Mexe Aqui na lateral Você tem Dois zíperes aqui ó Que é a parte De ventilação Aqui eu já deixei aberto Essa aqui é a parte de ventilação Que vai ventilar Toda a jaqueta por aqui E nas costas ó Também a mesma coisa ó A parte de ventilação Então O ar vai circulando aqui E o que ajuda também No caso de chuva Secar Mais rápido Tá? Então É uma parte muito legal E esse Essa parte Da ventilação O zíper é náutico Então quando tiver Chovendo também Ou tiver frio Você fecha ela aqui E não vai ficar Entrando ar Ou gelado Tá? A parte do colete térmico Também Ela é total Tanto aqui no tórax Quanto vem até o braço Tá? Vamos falar aqui De regulagem Então você tem uma regulagem De velcro aqui no No punho No antebraço Tá? Botão Na parte do Do bíceps Certo? Aí Vindo na cintura Você tem aqui ó Também ó Uma fiverinha Pra ajustar mais Deixar ela mais justa Ou se você gosta Ela mais parcona Mais solta Você também pode Ajustar ela aqui A parte de trás Não tem nenhum ajuste Ainda bem que você falou Manete Era importante Você falar Que na parte de trás Não tinha nenhum ajuste E vamos mostrar os detalhes Da jaqueta próximo Alguns kitutizinhos Pra você observar Seguinte Na parte do pescoço Aqui ó Um detalhe de enastano Justamente pra você Colocar ele aqui Nessa travinha E não ficar incomodando Igual eu deixei essa aqui Tá vendo? Legal Aí Você tem o detalhe Do botão aqui Que faz o vedamento final Junto com os Os délfos aqui E você tem O zíper Certo? Muito bem Só que a abertura dele Tanto em cima Quanto embaixo Então Se você sentir Algum momento calor Também Ou mesmo Se você Usar o blazer Do mariachi Por exemplo Mariachi usa um blazer E quando ele senta Ele abre o último botão Tipo o terno Alguma coisa mais social Aquela festa eventual Que você tá com o hermenegio Do zenha O último botão Você deixa sempre aberto Quando você Tá sentado E em pé Você pode deixar aberto Ou fechado Aqui a mesma coisa também Se você estiver Numa reunião E sentou Tá incomodando Mas você quer Tá com a aparência bonita Você abre aqui embaixo Tá vendo? E aí beleza Não, mas às vezes Você tá na moto Tá incomodando Como ela é uma Já que tá Um pouco maior Na parte da frente também Mas às vezes você sente E fica aqui assim Aí você pode abrir Um pouquinho E fica confortável Só não esquece De fechar Na hora da chuva E aqui dentro Você tem um bolso Impermeável Tá vendo? Show de bola Tá? Tá aqui ó Professor Walter Certo? Walterproof Então tá dizendo aí Que é impermeável E aí na parte da frente Ainda antes de ir pro interno Esses dois zípers Que você tá vendo aqui Não é bolso Lembra da parte da ventilação Que vem aqui ó Sai pela lateral aqui Você vê a ventilação Aqui também ó Porque às vezes você tá numa moto E dependendo da moto Que você usa Ou do estilo de bolha Que você coloca Não vem muita ventilação Né? Então você abre aqui também E você tem uma parte Que você ajusta Tipo As jaquetas que tem aí De frio Aí você usa aquela coluna Uma North Face Sei lá Eu não sei nem o que que é isso É a face do North Tem esse ajuste aqui também Igual tem aqui embaixo Que você dá aquela ajustada Pra ficar mais justinho aqui ó Também ó Pra puxar mais as duas partes Ficar mais aberto Pra justamente também Ventilar mais tá? Dos dois lados Deixa eu soltar aqui Enquanto eu solto Vocês vão ficando Com a respiração Do Ivan Certo Os dois bolsos Como eu te falei Ó Um outro detalhe aqui também ó Você vê aqui Uma parte de reforço também No próprio Poliéster E essa lavagem diferente Pra justamente Se caso você for ao solo Ela resistir mais E proteger muito mais também Tá? Vamos na parte interna Antes de virar A jaqueta Voltando aqui A questão dos zippers Muito bem Beleza Ah Você tem que deixar os dois Pra baixo tá? Pra tirar Entendeu? Não vai Não vai fazer loucura Ó Eu deixei a parte aberta Aqui ó Também Você vê Que o forro é removível Aí tem um bolso aqui também Dentro do próprio colete também Você tem dois bolsos ó Tá? Lembrando que o colete Ele é Interligado através de zíper E vai até O fim aqui A manga Tá? Do outro lado também Você tem um Um outro Um outro bolso E essas partes aqui De proteção Que você tá vendo Ó Aqui Aqui Tem uma espuminha já Só que o ideal Depois é você colocar Um protetor de coluna Aí acho que o O núcleon É o da Alpinistar Também que você pode Usar aqui E tal Então É bem legal E aí o legal Que você pode tirar Essa parte Ela fica Como eu te falei Você pega aqui ó O tecido O tecido de verão O mesh Não tá Interligado direto Na membrana E a membrana Também não tá Interligada direto Ao tecido Geralmente Você pega os maneiros Mais antigos Não tem nem essa parte aqui É a membrana direto Então você começa a suar Na jaqueta Ela começa a grudar E não sai mais do corpo Então Pô É uma atualização aí Muito luxo É uma jaqueta Três em um Tá E na parte das costas Você tem aqui Também a ventilação Como eu mostrei Esse bolso Que não é impermeável E aí também vai detalhe De cor Coloração Porque tem gente Que gosta dessa Dessa coloração aqui Porque vai enxergar mais Aí tem os critérios Mas não fica Fica sossegado Nessa questão de enxergar Porque tem os refletivos Então você vai Você vai ser Você vai ser visto aí Bom filhos É isso Espero que vocês tenham gostado Jaqueta Andes 2 Da Star Da Open Star Disponível Na melhor loja Chama-se Motosprint Motosprint A loja Que é a sua casa A vossa loja A vossa casa Tá bom aqui, Maratinho? Tá bom O que você achou do meu blazer? Ficou da hora Ficou bom? Tá? Elegante? Então tá bom Bom filhos É isso Os contatos Estão aqui embaixo Tanto no vídeo Eu deixo o WhatsApp Quanto na descrição também O link do produto E estamos jogando total E agora do próximo Um beijo em vossos Sempre Tchau 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 Tchau